Fala, aqui é o Felipe Pitecu e como a gente mantém o foco diante de tanta informação que a gente recebe? Se hoje você pesquisar, por exemplo, sobre marca digital no YouTube ou no Google, você vai achar milhões de pessoas falando sobre milhões de coisas e milhões de técnicas e ferramentas que você pode usar. E há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, eu fiquei meio maluco porque eu olhava para tudo isso e falava eu tenho que aprender tudo, eu tenho que saber tudo, eu tenho que saber fazer tudo. E eu comecei a ficar maluco porque era tanta coisa que eu não dei conta. E aí eu entrei em contato com o meu mentor, que é o Ricardo, e perguntei para ele o que eu faço, me dá uma luz. E ele me deu uma dica que é o que eu quero compartilhar com você hoje. Ele virou para mim e falou assim, comece pelo básico, comece por baixo, comece realmente como todos eles começaram. Essa foi a grande dica. Todos eles que hoje são grandes e tem milhões de conteúdos na internet, milhões de páginas, milhões de redes sociais, que fazem vídeos incríveis de qualidade, começaram por baixo, começaram pequeno. E às vezes, pior do que você. Por quê? Porque às vezes eles não tinham o que eu tenho hoje, o equipamento que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, e começaram menor do que eu. Então eu resolvi fazer isso, eu resolvi limitar a minha ação dentro da internet, limitar o meu trabalho dentro da internet, para eu começar a ter resultados naquela área e depois eu expandir aos poucos. Tanto que se você procurar, eu não tenho um site, eu não tenho um blog. Eu decidi começar por uma página no Facebook e exclusivamente utilizar o Facebook e o YouTube, onde eu ponho meus vídeos também. Por quê? Eu queria começar a gerar resultados, para depois eu expandir aos poucos. E isso já tem acontecido, isso já está acontecendo agora. Eu já estou vendo os resultados. E por mais que você comece pequeno e comece realmente limitado, usando poucas ferramentas, você vai conseguir ter mais resultados do que se você quiser abraçar tudo, quiser fazer tudo. Então essa é a dica que eu queria dar para vocês. Como a gente ter foco. Comece por baixo, comece fazendo pequeno e comece fazendo pouco. Logo, logo você vai ver os resultados e você vai poder crescer. Espero que essa dica tenha te ajudado, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.